Em que existe o Dia Nacional do Cigano, no Brasil, o Dia Nacional do Cigano é comemorado no dia 24 de maio em reconhecimento da contribuição da etnia cigana na formação da história e da identidade cultural brasileira. É um dia de combate à intimidade publicizada do povo cigano e de luta pela garantia de direitos. Por isso devemos todos agir para combater o racismo e a discriminação e a intolerância e fortalecer a identidade cultural do povo cigano. Conversar sobre esse tema tem o objetivo de eliminar preconceitos e garantir direitos a esses povos. Mas afinal, quem são os povos ciganos? Os povos ciganos chegaram ao Brasil há quase 500 anos com a ampla distribuição regional e de classes sociais. O estilo de vida do povo cigano no território brasileiro não é homogêneo. É uma cultura adotada e divergente e por vezes eles não falam a mesma língua. No Brasil existem vários grupos que compõem os povos ciganos, por exemplo, os rom, os sítios e os calórios. Estão distribuídos em todos os estados da federação e no Distrito Federal. Muitos têm residência fixa variando. Desde casas sofisticadas, atentas, acampamentos e casas de pau a pique. Atualmente, observa-se o crescente número de núcleos familiares fixados em locais específicos. Em bairros, na população por melhores condições de vida, segurança alimentar, saúde e educação. Moradia e cidadania sempre aderir a essência das suas tradições e costumes. O princípio norteador do atendimento às famílias ciganas é o respeito à identidade ética e autodeterminação, respeito às tradições e manifestações culturais, às formas próprias de organização social, as formas de cuidados conseguidos respeito à religiosidade e à situação de intolerância, quanto for o caso. A indiferença silenciosa até o discurso de ódio contra pessoas ou comunidades inteiras. Os pobres ciganos costumam também ter dificuldades para acessar o saneamento básico, terem assinuidade nos serviços de limpeza pública, dificuldades quanto à unitação de documentação de serviços e benefícios à saúde provenientes de lixões das cidades. Pela baixa qualificação profissional, são por vezes hostilizados pela população, restando, com raras exceções, profissões supervalorizadas e de curta duração. Milhares, mulheres e senhoras de idade, costumam acompanhar suas atividades de subsistência entre dilumância e cura da mão, e a creta de produtos informais, como pano de tráfio, chá e testagem, de câncer. Não há condições de pensar em inclinados antes de considerar as pessoas como cidadores com direitos adquiridos. A ausência de documentação de lixões indica uma situação de vulnerabilidade, por isso, o serviço social. Sua deficiência deve atender as famílias com pessoas nessas situações, com um olhar atento para a satisfação do direito ao documento, prevendo outras situações de vulnerabilidade, e garantindo o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos. Percebendo...